Sérgio Nogueira Teófilo, mais conhecido como Sérgio Discotecário. A nostalgia começou em um ano de 1958, na pessoa do seu Oswaldo. Eu comecei mesmo em 1965, tocando os bailes, onde a gente procurava as pessoas para dançar. E também era muito importante a pessoa do discotecário, que fazia aquele movimento musical com os vinils, e sendo que cada estilo de música tinha uma preferência do pessoal. A gente resumia tudo em quatro horas de baile, e tinha outra que eu resumia em cinco horas. Tudo que tocava as orquestras, de Greg Miller, Ray Conte, Ray Anthony, Jonah Jones, Jaco Wilson, Luiz Prima, Fertz Domini. Mesma coisa que teve muito lançamento que eu fiz, principalmente foi aquela Adil Monteiro, que eu nem sei quem é, nunca ouvi ele, mas no dia que eu toquei a música chamada Tereza, todo mundo pensou que era Jorge Bem. Isso foi no ano de 1976, foi no sexto festival de favela. E até hoje, o pessoal, quando escuta a música Tereza, o pessoal dança. mesma coisa que a gente toca música para a garotada na época, seria Trio Esperança, que é a Festa do Bolinha, Gordon Boys, Oscar Sula, que é 69, Caetano Veloso, que é o Tona Repetir, Gal Costa, Claudete Soares, o Silvio César, Eduardo Araújo, que era o bom, que é o Mil Canções, que também, que era muito, muito requisitado, bem como o Johnny River, 66, que também, era, era aquelas músicas que não podia faltar nos mails, porque o pessoal esperava essas músicas para dançar. E tinha pessoas que também, que se locomovia da Zona Sul para a Zona Norte, principalmente para ouvir essas músicas, Jim Smith, Gary McFarlane, Son Tres, Peg Lee, além de que, a Peg Lee, foi antecessor dos Beatles, que saiu um disco, que os Beatles cantou em 1965, do filme Help, a Peg Lee, cantava em 1960, quando você tocava, o pessoal dançava, e mesmo, zambando, aquelas batucadas, 1969, o pessoal também, que é a curtição, de Padre Miguel, também, era aí no, batucada número 3, 71, o Beco Sem Saída, o Abílio Manuel, Pena Verde, 69, então, hoje, a novidade agora, é o Toninho Crespo, o pé da namorada, é um, um dos, grandes, hits, da nostalgia agora, você tocar, pessoal dança, a dança, faz bem para a saúde, na nossa, baile de nostalgia, não, existe, briga, porque, todo mundo, é, maior, maior de 30 anos, 35, 40, 50, que o pessoal vai, vai dança, e aquelas músicas, eternas, dinhecer, hon knowing, joão, incomalada, então, não, nada, tudo porque, eu não vou. gente, e whistles,